Pra quem sabe caminhar, sem ter pressa de chegar Um tropeço pode ser um passo, um abraço pode ser um bom começo Pra quem sabe se virar cada vez Pra quem sabe caminhar, sem ter pressa de chegar Um tropeço pode ser um passo, um abraço pode ser um bom começo Pra quem sabe se virar do avesso Nesses dias em que é necessário colocar toda a mobília Da casa pra fora Pra fazer a faxina detalhada E bater os quatro cantos da alma e matar toda uma energia embora Nesses dias em que é necessário colocar toda a mobília da casa pra fora Pra fazer a faxina detalhada E limpar bem os quatro cantos da alma e mandar toda uma energia embora Nesses dias em que é necessário colocar toda a mobília da casa pra fora Pra fazer a faxina detalhada e limpar bem os quatro cantos da alma e mandar toda uma energia embora Vem pra quem sabe caminhar Vem pra quem sabe caminhar Pra quem sabe caminhar Pra quem sabe se virar duas vezes Pra quem sabe se virar duas vezes Amém.